Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Alves e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre o atendimento da recepção, tá bom? Bora lá? Tudo bem? Você pode me chamar um vendedor? Tudo bem? Sim, posso ajudar? Claro, só um momentinho Thompson, tem cliente no showroom? Fica à vontade Oi, tudo bem? Sim, eu sou a Bruna Vim conhecer o Renegade Claro, é Bruna Nogueira Alves É 951-16-8653 Isso, obrigada Tudo bem? Seja bem-vinda, eu sou a Kathleen Qual carro que a senhora tem interesse? Você me deixa alguns dados pra cadastro? Seu nome? Seu telefone? Seu e-mail? Ok A senhora me acompanha, por favor Vou estar te passando pra um vendedor Como eu disse, o atendimento recepção Como eu disse, o atendimento da recepção é importantíssimo Se você atende o cliente mal, ele vai ficar com uma má impressão da loja Então vamos atendê-los bem Para que ele volte e feche o negócio Ou no mesmo dia feche o negócio Até o próximo vídeo